Estamos de volta aqui pela ITV Brasil com o programa Mais Saúde, falando hoje sobre o relacionamento entre mães e filhos. Nossas convidadas são psicóloga Luciana Klein, também a fonoaudióloga e doula Kátia Pereira, do Mãe Possível Espaço de Conversas. E a gente estava conversando aqui sobre toda essa dificuldade também que as mães têm, dessa coisa da família perfeita, né, que a gente vê em comercial. Mas na maternidade, na verdade, Lu, existem muitos sentimentos envolvidos, como por exemplo, raiva, angústia, deve até bater aí um desespero às vezes nas mães. Quais são as melhores formas de lidar com esses sentimentos quando eles batem no coração das mães? É, na verdade batem sempre, viu, Márcia? É que eu acho que o difícil é justamente a mãe se permitir, ser autorizada internamente a sentir isso, né. Porque para a nossa sociedade, a nossa cultura diz assim, não, isto não, a mãe não odeia filho, a mãe não sente que ficou com raiva, né. Tem esta coisa desse lado que acaba descuidando da mãe. E a mãe é a cuidadora daquele filho. Se eu descuido da mãe, consequentemente eu estou descuidando do filho, né. Então, quando você me pergunta qual é a melhor forma de lidar com isso, o mãe possível, né, quer dizer, a gente pensa que o jeito, pelo menos, não sei dizer se é o melhor caminho, mas o caminho que a gente entende como possível e como interessante para uma saúde mental, é justamente você entrar em contato com o que você verdadeiramente sente. A hora que eu tenho um espaço que me ouve, que me acolhe, que me aceita como eu sou, aceita que eu estou com raiva do meu filho naquela hora, tudo isso faz com que eu lide melhor com aquele turbilhão que está acontecendo e favorece a minha ação seguinte, né. Então, a melhor forma é aceitar aquilo que eu sinto para poder saber lidar melhor com isso. E acho que em todos os caminhos a gente fala, qual que é o caminho da felicidade? É o caminho do autoconhecimento. Exatamente. É você se conhecer, reconhecer essas emoções. A culpa, por exemplo, entra nesse momento, Cátia. A gente está falando aí de raiva, né, tem horas que devem passar pela cabeça, meu Deus, por que eu fui ter um filho? E a mãe logo já se sente, poxa vida, por que eu pensei isso? A culpa entra? Entra, eu acho assim, é muito comum, eu acho que não tem, eu acredito que não tem uma mãe que em algum momento da sua vida com o seu filho, com o seu relacionamento com o seu filho, não tenha sentido culpa. O que eu penso hoje, acima de tudo, com a nossa combinação, nossa parceria, nesse momento que eu estou da minha vida, é muito assim, de que forma olhar para aquele relacionamento, de uma maneira, ressignificando aquilo e vendo os aspectos positivos, Márcia, porque a gente fica muito no negativo. E isso não é uma frase feita, não, né, mas assim, isso faz muito sentido, porque se eu fico só pensando naquilo que eu fiz de errado, e eu errei muitas vezes, as mães erram muitas vezes, eu fico só no erro. E eu não tenho escolha, eu vou ficar parado naquilo, né, e se eu começo a ver, ter a chance de ver as coisas boas que eu construí com o meu filho, eu tenho muito mais chance de ter um relacionamento cada vez melhor com ele e comigo mesma, né, eu entendo dessa forma. Claro, e é foco também, focar no que é positivo, você consegue enxergar o que você fez de bom, né? Isso, isso. Exatamente, e não ficar focado só no negativo. Sim, sim. Perfeito. Bem, e você, tem alguma dúvida sobre esse assunto, relacionamento entre mães e filhos? Pode ligar para cá e participar também. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho, e a gente vai falar também, se você tem aí uma dificuldade, como resgatar esse afeto com o seu filho? Não sai daí não, que a gente volta já.